Crente Pode Beber Uma cervejinha Pastor Osiel Gomes Um dia o irmão cheguei na casa do irmão, o irmão disse Pastor, eu queria saber do senhor uma cervejinha Não, tu pode beber É, pecado não Pra tu, tu não tá achando que não é pecado? É, né pastor? É Eu não bebo porque pra mim eu sei que o Jesus já me libertou E eu nunca bebi, mas eu não creio nisso Eu não bebo Mas e aí? Não, não, não Todas as coisas são lícitas Tu não quer beber? Pode beber É a porta? É o caminho? Só que tu não entra lá Aí tem teórico que fica procurando explicar Mas eu queria saber o que é isso aqui Porque a Bíblia diz que é nessa Se embriagar, nessa Rapaz, tu procura teu jeito, rapaz Tu tá no caminho Um pouquinho de Leveda o que? Toda massa Nós somos carnais Peço a ajuda do Espírito Santo Eu duvido, eles ficam brigando Pastor, eu queria saber se eu procurar ler a Bíblia Eu aprendi na opção Eu não vou fazer isso aqui Eu não vou ver Eu não vou ver